De sentimento, noite sem sono, um lavador Depois que você foi embora a solidão Colocou a porta e me deixou mais Mas eu tentei sair, tentei fugir, não consegui Mas eu não entendi em paz Então meu sorriso canta, não é graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que fazer com eu sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem sono Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não há nada que desistinho Não há nada que desistinho Não há nada que desistinho Com meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Que é a vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Dive sentimento Noite sem sono O abandono Eu não aguento Uhhh Uhhh